Eu fiz essa linha pra você, minha querida Macapá, onde eu vivo e sou feliz Para tocar nas minhas dores de insônia e prosa e versos na viola Cantar a joia da Amazônia, aqui encontra tudo o que precisa Esse caboclo ribeirinho índio metropolitano Que faz a festa em 4 de fevereiro, dia em que você nasceu há 250 anos Que faz a festa em 4 de fevereiro, dia em que você nasceu há 250 anos O mar abaixo, o batuque, o carnaval, o sírio de Nazaré Aqui também se comemora a proteção de São José O padroeiro, esse povo hospitaleiro, todo dia é pé de hora Tu igarapé das mulheres é o seu pinês, o araxá otoriá Tua hora, tua face é beijada toda hora Pelo teu apaixonado, o Amazonas e o mar E pra terminar, quero exaltar a beleza natural que tem no curião A praia da fazendinha, as cabocas moreninhas, a mulher de Macapá E tudo que falei nesse samba e encantei Foi pra lhe homenagear E lhe dizer mais uma vez emocionado Parabéns, muito obrigado, minha querida Macapá E pra terminar, quero exaltar a beleza natural que tem no curião A praia da fazendinha, as cabocas moreninhas, a mulher de Macapá E tudo que falei nesse samba e encantei Foi pra lhe homenagear E lhe dizer mais uma vez emocionado Parabéns, muito obrigado, minha querida Macapá E lhe dizer mais uma vez, emocionado, parabéns, muito obrigado, minha querida Macapá E lhe dizer mais uma vez, muito obrigado, Macapá E lhe dizer mais uma vez, emocionado, parabéns, muito obrigado, minha querida Macapá